Bom dia minha gente, tá tudo legal? Sim, olha, olha cara, galera, você tá vendo? Você tá vendo o trabalho aqui? Eu vou lhe mostrar, eu vou lhe mostrar o trabalho, o trabalho que eu tenho feito, porra, me enganei, cara, eu não faço esse trabalho não, poxa, poxa vida, poxa vida, eu tenho quem faça, né? Cara, se você quiser trabalhar, tem um lugar aqui, certo? Não tem problema nenhum, eu vou mostrar, sim? Galera, beleza? Tudo legal? Sim, sim, tá vendo? Você tem que ser patrão, patrão, patrão não trabalha não, tá vendo? Olha, não se esqueça de meter o seu like aí, sim, ajudar aqui no meu canal, olha, tá vendo? Tá vendo? Isto é tudo nosso, muito nosso, do fundo do coração, graças a Deus, sim, é isto, sim, isto é legal, sim, mas quando vejo a enxada, eu cavo logo, certo? Não tem jeito, cara, isto tá muito mal, meu Deus, eu quero ir para o Brasil, sim, gosto muito de vocês, sim, um abraço do Portugal, Portugal, vocês são nossos irmãos, mas cada um vai comer à sua casa, esquece, certo? Oi? Não entendi. Está tudo legal? Não, não entendi, não. Cara, olha para isto, meus irmãos, eu os adoro, certo? Sempre, vocês são meus irmãos, se precisarem de trabalhar, sim, podem contar comigo. Portugal é beleza, beleza pura, sim, tudo direitinho, certo? Não tem que enganar, não. Aqui não há tráfico humano, não, não. É excelentes condições de vida, não é excelentes, o que se diz? Porra, porra, coño, porra, coño, não fala espanhol, vai, poça. Sim, e precisam de testemunhas, claro, só de um coño, estou maluco, maluquito da cabeça, me entende? Claro, sim, nossos irmãos também, não é? Ah, vai, 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 sim, 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 very good, very good, is libedeixo, is libedeixo? Ah, vai, vai, eu... Págoa-lhe, tu, linguagem? Policlota? Sim, sim, eh... Preciso, preciso de sua ajuda, não é? Preciso de testemunhas em que, mas não estou, legal, não, 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 estou maluco. Não é maluco o que se diz, cara. Não, é doido barrido mesmo. Sim, na época de Natal a gente fica assim, a gente não, a gente não, fica assim, isto é muito amor, muito amor. Gente, galera, deixa o seu like, ativa o sininho, subscreva o canal para me ajudar a pagar minhas despesas, certo? Pauí? Oh, não, não, foda-se, não me chamam maluco, puta que pariu-me, oh, pariu-me, oh pá, isto é demais, hein? É, espetáculo, espetáculo. Hã? O português é o maior, o maior país do mundo. Já diz o meu amigo que usa uma cobra no pescoço, uma cobra, certo? Cobra mesmo. Sim, parou, mas sim, perdi o pio, por uns momentos, claro, perdi o pio. E esta é a prova em que, não sei, não sei se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno, caralho, puta que pariu, graças a Deus, né? Bom, tenho aqui, né? Tenho aqui que a lareira, a lareira está à minha espera, né? Claro, sim, 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 sim. Lareira, aconchegado, muito aconchegadinho, aconchegadinho. E vou ver se engano, pode ser que engane alguém, não conto com isso, mas conto com a ajuda do seu canal, certo? Do seu canal, dos meus likes, e você tem que devolver seus likes para mim, certo? Ajuda o canal, sim? Galera, até já.